Por Zuara, não vai se dormir? Por Zuara, não vai se dormir. Sim, sem duro. A gente não vai dar nada. A gente vai dizer que o goleiro é o Zumbair. A gente não vai dar nada. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Não, não vai pagar. Porque você vai pagar e pagar aí. Você vai pagar. E aí E aí E aí E aí, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Ziani! O que é isso? 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 ou não? Algunas vezes das pessoas que têm deção Certo? Digo, des Barbados Seguro moleque Workout Eu vou os outros Onde você ficou? Não usou um jeito Eu sou o Karibe Eloso O que é isso? O que é isso? Amém. ae mas ae ae Se 크� Jersey você lhe paga de todos os países só com vocês. Se você gostou sobre isso? Pulo de todo mundo. Seize uma tira. Então oi procurou o segundo dia dois Northe. Sou Whenline Sarje faz. Denga isso, seus amigos todaão. Sebate dando seus amigos para sempre eivia demais. Se você basta ajudar, você não pode ajudar. Eu posso medir mais nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele vai embora e não sobrou. Eu vou falar sobre a futebol. 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 Mas apagou não. Quem vai embora? O que eu bando? O que eu estou? Valeu, hai um cara aqui Que siga muito assim Que tem uma galera que quer ver E não é um cara a gente Não tem que ser Não tem que ser Mas, o que é isso? É muito bom É que eu fico Isso é muito bom Sim É muito bom Agora vem a gente Não tem que ser Eu no irmão E eu não estou Ele tem que ser Ele tem que ser México Se eu derrotar à takençade do E o cão é obrigado? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Marechatori are not atendentes, mas o comando afetano? Não. Porque eles não ficaram em casa, não se compraram. Mas a gente não ficaram aquiásspero. Mas nesta casa tem que ficaram em casa de uma casa. Nós serão uma casa senhora, mas que as pessoas estão a casa de casa. Eu vou mostrar. ... ... No! O que você está fazendo? Sim. O que é isso? Não. O que é isso? Aí já tem um sustento. A gente vai estar aqui no outro lado. Lá vocês vão estar aqui no nosso trabalho? Sim, o tanto esse nosso trabalho. Isso vai ficar aqui no nosso trabalho. É isso que nós vamos fazer. É assim que eu vou falar com ele. Lá cê é pela Câmara. Nosso faz o arir de pessoas. A gente vai lá, quem vai lá? E aí a gente vai passar a gente lá. E o que a gente faz isso? Cadê a gente? O que a gente faz isso? O que a gente faz isso? Mas não é o senhor, quem gosta de ser um fome? Eles não têm um fome? Os fomem 28 anos, quem já faz isso? Quem faz isso? Mas não faz isso aí. Não faz isso aí. Quem acha muito provavelmente há no amor de Deus? Isso acaba de ver o mundo. Quero dizer? Eu não acho que ele já faz isso. Mas ele já faz isso mais? Ele já faz isso, muito mais eu já estou fazendo isso. Não, 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 não. Vocês dizem que temos homens que trabalhar é o nosso país? Nós temos uns oo né! Vocês acham que não estejam eles meadianos? A princípio, eles não deem as a milha? O que você acha que eles estão a milha? A milha da milha. Vocês não estão a milha para esse o que eu quero fazer? Vocês estão a milha para ele. Mas vocês estão a milha para isso. Quando eles estão a milha por ele, eles estão a milha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? não dá pra afirmar o que você perguntou não dá pra falar só falar quando ela quiser já foi você vê e que você civiliza o que é assim? tem que dizer você precisa disso você pensa que sim você não pode fazer uma pessoa é que você não tem uma pessoa ela não pode fazer ela é que você pode fazer ela não pode fazer ela não pode fazer é que assim? é eu não as a de uma pessoa eu não sou O que é isso? Ah, o senhor tem que mandar? Nada, o senhor tem que mandar. Sim, o senhor tem que mandar mais te preocupar. Por quê? O senhor tem que mandar, você vai buscar? Sim, ele não pode sentir tantoывать. Ativem o senhor. Eu ligarei na turnê e na cozinha de tempo que ele vai fazer, E é que o senhor tem que falar com o senhor, Eu já fiz isso. E é meu senhor, o senhor, os meus filhos, O que é o que é o que é o que é o que é?